Nossa limousine, ele, o Emerson, dá um tchauzinho aí para trás, Emerson! Oi, Emerson! Ele que estará nos conduzindo até o nosso destino, Serra Gaúcha. Estamos aqui na capital Porto Alegre, uma média de um milhão e meio de habitantes, tá? Daqui até o nosso destino, 115 quilômetros, onde aproximadamente em duas horas faremos o percurso. Pessoal, o Emerson fala que para podermos ter uma viagem perfeita, faz-se necessário afibilarmos os cintos de segurança. Daqui a pouco, vamos comigo. Quem, Olivia? Oi! É a rica que paga a conta, gente? Com gentileza, dona Olivia, eu vou pedir que você faça um grande favor. Coloca, ó, seu CPF, RG, telefone de celular com DDD, e as meninas vão colocar... As meninas vão colocar também aqui, ó... Eu sou o deilia do senhor. E aí Eu sou o senador... E aí